Mayara do céu, como que eu faço pra fechar contrato de consultoria, Mayara? Eu abordo, 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 abordo o cliente e não fecho nada. Ou fecho um aqui, outro lá. O que que eu faço? Você também tem essa dúvida? Tá passando por essa dificuldade, por esse perrengue na carreira? Então fica comigo nesse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like que eu vou te responder depois da vinheta. Então vamos lá! Eu sei exatamente do que você tá falando, porque eu também já passei esse perrengue na carreira e aprendi tropeçando o jeito certo de abordar cliente. Primeiro, que a gente acha que se eu abordo um cliente, automaticamente eu tenho que fechar um contrato? E da onde a gente tirou essa ideia absurda? Não tem nada a ver. Então vamos voltar do princípio. Quando a gente, como cliente, vai comprar um produto, um sapato, uma bolsa, um celular, a gente compra muitas vezes por impulso. Muito mais por impulso do que por necessidade. Vi a brusinha lá na vitrine, achei maravilhosa, quero, compro. É ou não é verdade? Agora, serviço, não é assim que funciona. Contratação de serviço é por necessidade realmente. A gente não contrata o encanador por impulso. Ai, deu vontade de mudar os canos da minha casa. Não é assim. A gente percebe que tem um problema, a gente vai lá, contrata o encanador pra resolver o problema. E tá tudo certo. É assim que esse tipo de contrato funciona. Você, como consultora, você vende serviço. Você não vende produto. Então, de primeiro passo, você tem que entender que o seu cliente não vai te contratar por impulso. Por empolgação. Pode ser que aconteça uma hora ou outra? Pode, tá? Tem aqueles clientes que gostam de melhorias, estão sempre buscando crescer. E eles vão existir em algum momento. Mas a grande maioria contrata um serviço por necessidade. Então, o objetivo da sua abordagem não é diretamente fechar um contrato. O objetivo da sua abordagem é divulgar o seu trabalho. Primeiro, que o estabelecimento nem sabe que você existe. Então, você tem que ir lá, dizer, Oi, tudo bem? Eu sou uma consultora de alimentos que atuo na região. Eu existo. Eu faço esse serviço. Ok. Esse é o objetivo da abordagem. Se você conseguiu fazer isso, você já fez uma excelente abordagem. Ou seja, se você abordou 10 clientes, conseguiu falar com 10 donos ou gerentes de estabelecimentos, você foi nota 10 na abordagem. Tá? Você foi brilhantemente bem na sua abordagem. Porque esse é o objetivo de abordar clientes. O fechamento de contrato é uma consequência disso. Só que o que eu faço? Eu falo do meu serviço. Naquele momento, aquele cliente fala, Não, ah, que legal, tudo bem. Mas no momento eu não estou interessado. Eu nunca mais volto a abordar o cliente. Eu faço exatamente o que eu não deveria fazer em relação à busca do fechamento de contrato. Que é a busca, né, diária do consultor de alimentos. Fechar contratos. Aí eu recebo um não. Eu fijo que aquele cliente não existe mais pra mim. Porque ele falou não pro meu trabalho. Só que esse cliente não precisa de você agora, meu amor. Ele precisa de você num outro momento. Mas se você some da frente dele, ele não vai atrás de você não. Ele vai atrás da consultora que está ali, ó. Criando um relacionamento com ele. Então, como fechar mais contratos de consultoria? Criando relacionamento com os donos do estabelecimento. Sendo amiga deles. Visitando com frequência. Ele falou, não, não tem problema. Vai lá na semana que vem. Toma um café. Bate um papo com o gerente. Dá uma dica bacana pra ele de graça. Mostra que você existe. Marca território. Marca presença. Agora não. Ele falou não pra mim, pro meu trabalho. Ai, eu não vou mais passar lá. Então, minha filha. Então, você vai ficar com esse não pra sempre ser. Tá? Então, assim. A gente tem que acordar, gente. O não foi pra aquele momento. Pra aquela proposta. Ele não falou não pra você. Porque ele não foi com a sua cara. Porque ele não gosta de você. Não tem nada a ver. Você fala não pra um monte de gente. Todo dia. Toda hora. É o cara do banco que te liga. Você fala não. É o cara no trânsito que quer te vender um biscoitinho. Você fala não. Agora, quando não é pra você. Aí dói. Isso faz parte do mercado. A gente vai receber sim. A gente vai receber não. E tá tudo certo. O que vai fazer o seu cliente fechar contrato com você hoje. Ou daqui um mês. Três meses. É a sua relação com ele. Esse relacionamento que está sendo alimentado. Então, curte a rede social dele. Começa a seguir ele. Indica ele pra todo mundo. Fala o que você indicou com uma amiga. Volta na semana que vem com uma colega. Elogia ele de novo. No primeiro perrengue que ele tiver. Você que ele vai chamar. Porque você é a consultora que ele conhece. Então, não cria essa expectativa. Abordei, fechei contrato. Abordei, fechei contrato. Eu não sei quem que inventou isso. Não existe isso. A gente contrata, muitas vezes, pra prestar serviços pra gente. Pra nossa casa. Profissionais que a gente conhece. Ou que alguém indicou. Então, por que você não tá alimentando esse relacionamento ainda, minha flor? Faz o que eu tô te falando que vai funcionar. Então, visite os estabelecimentos com o objetivo de divulgar. O seu trabalho. Esse é o seu papel inicial. O seu primeiro passo com a abordagem de clientes. Segundo, passa de novo. Apresenta o seu trabalho de novo. Fala do seu trabalho de novo. Ou não fala do seu trabalho. Conversa qualquer coisa com esse dono. Com esse gerente. Vira amiga. Vira cliente. E aí, as coisas vão acontecendo naturalmente. Tá? Criar relacionamento é um grande segredo. Pra quem vende serviço. Tá? Se você vende serviço como consultora. Como consultor. Crie relacionamento com os seus possíveis clientes. Tá? E com os seus clientes atuais. Também tem um bom relacionamento. Porque é muito mais fácil a gente fechar outros contratos com os nossos próprios clientes. Do que ficar criando clientes novos. Tá? Então, alimente o cliente que você já tem. Criar relacionamento com quem você ainda não tem esse contrato fechado. Tá certo? Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo. E não se esquece. Se inscreve no canal. Dá o seu like. Clica lá no sininho pra receber nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.